Os segredos do ninho do João de Barro agora mesmo e mostrar como ele realmente é por dentro. Em quase todo o Brasil basta uma volta pelo bairro para encontrar uma, duas ou dezenas de casinhas de barro em formato de forno. O passarinho por trás dessas obras é o Furnários Rufus, conhecido popularmente por João de Barro. Trabalhando de 9 a 12 horas por dia, usando principalmente barro argiloso misturado com um pouco de palha e às vezes até esterno. A casinha, que é o ninho da espécie, fica pronta completamente após 18 dias corridos de trabalho intenso. Galhos em árvores, postes, são os locais preferidos pelo João de Barro para construir o seu ninho. E nós estamos aqui para apresentar para você esse empreendimento maravilhoso. Vem comigo! Galera, esse empreendimento aqui é aqui em Bangu. Estamos aqui na visita. Realmente é um empreendimento muito bacana. Para quem quiser realmente sair do aluguel, não tem nada igual. Em Bangu não existe nenhum empreendimento de Snipe. O que você tenta oferecer? Tchau, tchau, tchau.